A aparelhagem sensação do momento Grande Passat Moral Tem Passat Moral Tem Vamos colocar na presença Do jeito que a galera gosta É do rock doido Sobra Alexandre da Floricultura, dois irmãos também choraram com a gente Mora Alexandre em Brasília, irmã, irmã Pelo dia que te envolve e que vai te fazer sentar Senta, senta, senta Vem sentar, sentar, sentar Vem sentar, sentar, sentar Vem sentar, sentar, sentar Só pra começar o show de chavada sempre em nome de futebol da sorte Loteria esportiva é futebol da sorte, meu parceiro, juro Marcos Cauê, the best DJ and Productions Pai droga Pai droga A menina começa a jogar É donatinha pra lá e pra cá A menina não dá pra não dançar É movimenta e já vai fluar Bora que só tá começando o show de chavada Toma, toma, toma E doida, e doida, e doida, e doida, e doida Emborda, endorda, endorda Emborda, endorda, endorda Emborda, endorda, endorda Lembra de mim a época da escola Te dava atenção e o nome dava bola E agora suas amigas querem envolver comigo Foi todo meu deitinho da minha barra de bandido Oita boi, deixa eu te explicar É que nada antiga tu não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não me quer sou Oita boi, deixa eu te explicar É que nada antiga tu não queria me dar Aqui a filha endoida Aqui a filha endoida Aqui a filha endoida Aqui a filha endoida Ainda diz pra sua mãe Que tá na casa da amiga Que tá na casa da amiga Que tá na casa da amiga A mãe dela A mãe dela pensa que ela é virgem Mas isso é piada Não sabe que a filhinha já tá muito rodada A mulher que é de feira Vem se cara de barrer Falou pro pai, falou pra mãe que já ia deitar Mas tem baile lá na favela As amigas tão lá Já tava tudo planejado pra ela brotar Olha o que essa menina faz pra ver o DJ Hoje eu vou ficar loucão Fala que vai dormir, pula a janela Sabe, eu vou lá pra um pau Lá não vai ler de papela Lá que vai dormir, pula a janela Sabe, eu vou lá pra um pau Lá não vai ler de papela Vai descer com a xereca Vai descer com a xereca Começando aqui a xereca Bora, bora Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Alô DJ físico O mega experiente Hoje eu vou virar Um fagaço som Hoje eu vou virar Um fagaço som Hoje eu vou virar Um fagaço som Bora até tocando Começando aquecimento Da chamada Hoje eu vou ficar loucão Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Lá no meu barraco Lá no meu barraco E te dá cutá com o saco Lá no meu barraco E te dá cutá com o saco E te dá cutá com o saco E te dá cutá com o saco Sempre em nome de Castanhão Faba Medicamentos Com o menor preso em Castanhão É da Castanhão Faba Do meu parceiro Cici Ele puxou o meu cabelo Me chamou de safada Deu tapão na minha bunda Ai droga Tô com o bó Tô com a tapada cara 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 Alô, Meldi Si um DJ Lohan que tá tocando Tô com a senhora de tapa na cara Tô com a senhora de tapa na venda Se quer dar um rolé, já sabe pra onde vai Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da penha é o verdadeiro porteiro Vamos pra galera, que tá tudo bom Liga de infinito, belei na regra, me olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer lugar, solta, solta, solta Vai droga Bola de atona no sacudido Viu meu chapéuzinho do Panamá, na beira do mar E aquele passear, pra eu caburar, tá ruim, tá não gostosinho, pode pá Eu passei no Fabinho na vila, em companhia do nosso parceiro Alain Mala A Camila Lucila, também com a gente, eu não, Thaís Toda a união, Raitec no rumbi, também com a gente, aqui ó Que momento bom, problema com os cruzão Começou no saco de fechar, vai acabar no mundão Que momento bom, problema com os cruzão Diz pra mim, nego, moleque, vai! Aquele que lutou no beco, quando a vaca tava magra Hoje relaxa em areia branquinha No copo, uísque dezoito, água de coco gelada Essa mana de Luizão Lupa na cara, cama um plano, avisa e o olhar tem palmear Essa cimpina vai fazer marquinha Tá lá de ouro no peito, a beleza ficou mesmo Meu parceiro Galo Braga, também com a gente, ali em companhia De toda a camisinha O primão do meu parceiro Dinho Filho, meu irmão, isso é considerado Toda a união, toda a união está contigo Eu tenho uma moto e a novinha me adora Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando um cara que nem eu Que deixa lá de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que Deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Guarda uma voltinha na balada do Passatimoral Aquela mina ali, louca pra dar Louca pra dar Um rolé no Passat, levar uma chavada No banco do carona, já vai trocando a marcha Metendo a primeira, a segunda encaixa A terceira vai e vem, na quarta ela é Se ligou aí na mina, viu como ela é Na quinta ela relaxa, mas gosta de dar ré Se ligou aí na mina, viu como ela é Na quinta ela relaxa, mas gosta de dar ré DJ Sassá, moleque doido Passa a visão pros moleque aí da hora Mentindo batidão de decrocínio, a responsa Pode pá, ele bota as pereguita pra endoitar DJ Fizinho do show, o mega da galera Diaquinho performático, esse DJ é better Ok, let's go Só os mulete doido As peregritas mil graus Toma, toma, toma A chavada do mal Quero sudo-me logo de quem pra agradecer O nosso parceiro Big Brasil Peregritas mil graus Um dos caras considerados no Passatimoral E a mastopa do Mega Valeu Big Tá ali físico O talentoso e experiente Combinado era só eu ficar com você Se você é casada, eu tenho a minha ex Não quis que acontecesse, mas aconteceu Mas olha que eu já contei Mais de três Não era difícil me prender Agora não sei o que fazer Eu pra ti sou só prazer Assim vou enlouquecer Como é que é? O DJ Fizinho do toque As mina passam mal É o mega da galera É o DJ do Passatimoral O DJ Fizinho do toque As mina passam mal É o mega da galera É o DJ do Passatimoral Bola detonando Começando aqui assim Esse é o nosso Passatim de volta Na Casa da Cerveja Ando pela casa Sem saber o que fazer Já não sei o que faço Pra mim te esquecer Meu parceiro Moisés Sadiadores Gaúcho Membro da língua agente Dos nossos madruginadores oficiais Vamos lá Gaúcho Replay bolas O meu parceiro Luiz Falofo O processo vive no meu compadre Neto Vimetinho Eu te amo e nunca vou te esquecer Lanche do Rubão Dos melhores da cidade modelo Com o coração despedaçado Eu te peço pra voltar Reconheço meu erro E não vou mais errar Volta amor Volta amor Volta amor O coração da Cerveja Te chamei aqui pra te falar Que nosso relacionamento terminou Viajei e vi Depois percebi Que a liberdade em me acabou Foi até bom te encontrar Mas é o rock doido que eu amo Mas é do pé que a chave que eu amo Se tu quiser sentir a pressão É só vir curtir o rock doido É só vir curtir o rock doido Foi até bom te encontrar Mas é o rock doido que eu amo E disso eu nunca me engano Se tu quiser sentir a pressão É só vir curtir o rock doido É DJ Meli O mais do centro de DJ Mulher No Pará Fala aqui Já sou a que esse Bê dupla chamada Toma Aquele velho whisky Falsificado em 30 contas Sinturini É o nosso Baçá Tiborão Juntinho aí com o poderoso cobra Chegando na casa da cerveja Vindo a sorriso Bem na manha E vem na manha Drango Blake Daquele jeito Fala em Santorini na produção Por essa nem o futuro esperava Senta pro chefinho Senta pro chefinho Senta pro chefinho Hoje Eu vou para no pescada Mas é bagulho doido Senta pro chefinho Do jeitinho que ele força Vai ficar chapado Já tentado em fuga E a galera do Pescada Branca, também um dos nossos considerados, o meu comandante é Boa aí, Brasil, meu garoto Explode o Baculho 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 Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara por causa do rock doido Ela é folgada e as vezes ela surta Me mandou embora de casa e me mandou morar no rock Voltei pro rock E eu voltei Pro rock, o DJ já tá tocado e a bandida já tão groque Voltei pro rock 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 É só o aquecimento pra chamar daqui a pouquinho O poposão no chão, o poposão no chão É parado no bailão, ela com o poposão O poposão no chão, o poposão no chão A mil grau, a mil grau, a mil grau, a mil grau, a mil grau Tá ficando mil graus! Asprevinta em doida, asprevinta em doida, asprevinta em doida, asprevinta em doida, asprevinta em doida com Passat Moral Asprevinta em doida com Passat Moral E dia 1º de junho tá chegando o novo Passat Moral O homem sonha Deus realiza pra inovar mais uma vez E Castanhal vai explodir Com o novo Passat Moral vai ser abração pra todo lado Vai, vai, vai! Passat é louco, Passat é bagulho louco Passat é louco, Passat é bagulho louco Passat é louco! Dia 1º quintal sem a auxílio de João Passat é bagulho louco Dia 2 o lançamento continua Santo Isabel, Júlio Nersey Júlio Nersey Tubarão vai te pegar, vai no meio do mundo O som que deixa surdo é o animal o indomável Agora vai explodir o bagulho Parça-te é louco Barça-te é louco Barça-te é louco Toda minha família, pouca grana Já ganho a gente, meu bacana é o Argos O Paulinho Ele foi no Passat, ganhou muita moral Levou-se-de ao vivo, tá boçal Tá boçal, tá boçal, tá boçal Tá boçal, tá boçal Ele fez, 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 foi no Passat Ganhou-se ao vivo, tá boçal, tá boçal Tá boçal, tá boçal O homem do culpão do Parajó Ganhou muita moral, levou-se-de ao vivo Tá boçal, tá boçal, tá boçal, tá boçal Bola que é Gb! Bola que é Gb! Love James Sanders! I don't know if you could tag it No you wanna see me naked, naked, naked I wanna be your baby, baby, baby Spinning in his head just like he came from me, baby Rock a wrist and underground I'm gonna get like this, I can't be right I'm too nice and turnin' down now I'm jackin' up with things that I'm gon' do Come on, I'm too nice and turnin' down now When you want, I'm too nice and turnin' down now Don't hear me the words at home A melhor promoção e ao de um pacos, is Smoke it on the guy We're using the news Sometimes he can see me Fala, remember, fewer Baton! Ojunino tá feliz, tô sabendo, tá feliz, né? Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente, hoje eu vou comer uma rucita diferente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente, hoje eu vou comer uma rucita diferente Bora decolando, bora, bora, quer ser tudo, tudo, tudo All you people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey All you people in the house, get up and scream and shout, say hey E aí E aí E aí E aí All you people in the house Para aí meu barzate, para aí meu barzate, para aí meu barzate, para aí meu barzate, para aí de atolando Passar de Moral 10 Put your fucking hands up, hands up Excellent, in the mix Excellent, in the mix Jump, jump, jump Jump, jump Jump, jump É pancatão, é pancatão, pancatão de cora-se É pancatão, é pancatão, é pancatão de cora-se Agora vai no passinho, com o Disque Man e Josie Agora vai no passinho, com o Disque Man e Josie É pancão do DJ Man e Josie, companhia do Nelson Tá aqui com a gente, toda a competição Amazonex, igual a se tá comigo na área, curtir o nosso tempo Vai, valeu, valeu, valeu É que nada de chegar É o parceiro Júnior também, na área com a gente para Júnior Loteria esportiva Futebol da sorte Esse é considerado, tá comigo Deixa no batidão, vai Deixa no batidão 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 esse bagulho aí Vai, vai, vai Explode o bagulho Os nossos irmãos vêm te embora É o parceiro Márcio, é o Marcelo da minha retagada Direito, incende Galo Braga da minha retagada Onde o Castanhão Primaço do Dinho Filho, meu irmão Abraço, bontinho Meu parceiro Nilson Bala Do mini-shop Deu-se a fiel também Os nossos jovens patrocinadores Olá, Nilson É o parceiro Vitinho O gerente Vitinho E o Netinho Apaga a luz que tá liberado Apaga a luz que tá liberado Quando o DJ toca esse som Eu desafio, ele começa a rebolar O DJ tá rebolando O DJ tá rebolando E se o DJ não rebolar? Ele faz o caqueado A moda agora é dançar desguiado A moda agora é dançar desguiado A moda agora é ser diferente Porque no mundo já tem muita gente igual Então seja o louco mais o louco consciente Super dinâmico, o magnífico E tá lançando a nova onda do Pará É o DJ Nando DJ Iago E no comando o Netinho Popular Quando o DJ toca esse som Eu desafio, ele começa a rebolar O DJ tá rebolando O DJ tá rebolando No batidão, no batidão, no batidão No batidão, no batidão, no batidão No batidão, no batidão, no batidão No batidão, no batidão A minha produção vai ser de tudo Seu namorado te largou Falou que não vai mais voltar Por isso você me ligou Chorando pra que essa vaga Que caçou de brincar Que vai se acabar a noite toda Vai jogando a polpa Amiga é pra essas coisas Choriga, choriga, choriga Sem briga, senta que linda Rebola aqui, camisa de colorida Não vai se apegar Sem briga, senta que linda Rebola aqui, camisa de colorida Não vai se apegar, não Que caçou de brincar Por pouca coisa Que vai se acabar a noite toda Vai jogar na polpa Amiga é pra essas coisas Vai jogar na polpa Amiga é pra essas coisas DJ Fabrício Impatível Criando tendências Não, tá chave na mão Tá chave na mão Tá chave na mão Tá chave na mão Passate moral Pegada de drão No braço a tatuagem Dinheiro a peça Os moleque tá rico Então tome com essa Quer ir de moto? Quer ir de nave? Ela disse assim Prefiro Passatinho Quer ir de moto? Quer ir de nave? Ela disse assim Prefiro Passatinho Tem saçada a chave pra ela Tem saçada a chave pra ela Dieguinho Físico Cleucinho É o dourado na batida Então libera Vai, vai Tem saçada a chave pra ela Tem saçada a chave pra ela Dieguinho Físico Cleucinho É o dourado na batida Então libera Libera Fala assinando Fala assinando Quem já já tem Cleucinho Tem saçado Tem Dieguinho In my mind In my head This is where we all came from Change me out Love me share This is why we all came from Allô, Nego, blé Que não me atendou Na bandida Change me out Love me share This is why we all came from Change me out Love me share This is why we all came from Love me share In my mind In my head This is where we all came from Change me out Change me out Change me out This is why we all came from É o Marcelo Igo da TI Produções Também com a gente O da Igo Um dos nossos considerados Também Castanhal Ele já tá na área Homem do Takaká Mas famoso de Castanhal Viu isso? Diga-se de passagem Um dos melhores Se não o melhor Takaká do estado do Pará E o pãozinho Meu irmão Pelo amor de Deus Tem que agendar o pãozinho Porque se não chega lá não tem mais nada Bora, 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 bora Vista a xereca quando vê o DJ tocar Ela coça pros bandido do rock Coça, coça pros bandido do rock Coça, coça pros bandido do rock Alô Melny! Vai sentando sem compromisso Vai sentando sem compromisso E a gente vai só aquecer no chachado em grauzinho Tem sassama, não tem jeirinho também E assim o quarteto se forma Nadal em Xabadoche na casa da cerveja Agora é tarde demais Pra você dizer mudei Não quero mais você não volta atrás Descute o jeito que tu gosta de casar Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar De Santa Bárbara receber Conhecer o nosso Barçá de Bolal pela primeira vez Santa Bárbara Do rock Domingo Chega mês A campos do Tavares E o bagulho vai endoidar por lá Na segunda-feira chega mês A alegria do boi em house Vai ser pressão pra todo lado Próximo domingo Tem a festa da porra Lá em Santa Maria de Muneiteua Com a luxuosa, atrevida Pequena, poderosa O bagulho vai endoidar Tem físico, tem dieguinho O melhor tem físico, tem grancinho O rapaz vai acomodar essa parada E a presença confirmada Do nosso jogador Cicinho Diretamente da Bulgária O bicho vai endoidar Vai ser pressão pra todo lado Que parceira MD de Gurusada Melo dos nossos grandes malociadores Fala, moída Um abraço do Mega pra você, garoto Pura, 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 pura Eletro tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Bastei dos penos deitando na minha cama Prontamente conversando Olha o meu garoto slapirana com a gente Bola slapirana Cadê o lindo doido, hein, bicho? Ela gosta do que faz Dizendo o ranking tá tocando Nove é um safado e simpativado Deixou o Kevin com o posto de quero Bola pro pai, barominha vai Descendo, descendo, vai Bola pro pai, barominha vai Descendo, descendo, vai Bola pro pai, barominha vai Descendo, descendo, vai Bola pro pai É o parceiro de ruído do futebol da sorte De loteirinha esportiva Sua aposta com a divindade É futebol da sorte Bola, chute, garoto Do jeito que você gosta É a pressão do Borsati, mora Vai, vai Bola pro pai, barominha vai Descendo, descendo, vai Descendo, descendo, vai Cês tão na área Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despendo, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Deixa eu me agradecer Meu parceiro, Nilson Mala O homem do mini-shop Deus é fiel Em São Miguel do Guamal Dos nossos considerados Alô, Nilson O homem do palavoeiro Esse é considerado Meu parceiro Letinho O gerente Toda curva que faz Acontece O mini-shop Deus é fiel Tá todo mundo com a gente Sempre no Borsati, mora Alô, Nilson Cariba, que é a pressão Nesse Borsati Vai, vai Ei Ei Ligê Rodrigo Ligê Edivaldo E a patroa de volta Vem lá com a gente Aqui, ó Com o Coutinho, o Dene O da conexão De melhosa Vem com a gente Vem lá com você O Robert Gama Vem na frente No Borsati, mora Vamos lá, Ligê Sander Ligê Sander Ligê Sander Vem nas produções A melhor produção Do Marquês de Mel Júnior Santorini Mais pálvora Cheguei A festa tá no grau Hoje eu tô padrão Desce balde pra geral O rock tá bom Bora endoidar Essa é a tropa dos rock de coru Um 14, um 18 Que se foda esse modinho Aqui é muita pálvora E nós tá explodindo Um 14, um 18 Que se foda esse modinho Aqui é muita pálvora E nós tá explodindo Luquinha Santos tá ligado Também Flavinho Bem diz que o som é pesado Se liga o negão Tá no clima Com essa equipe É tensão infinita E a gente vai só aquecendo Só esquentando esse motor E já tem meu ladinho Do Jair Grelcinho Já já vai comandar a parada Tem essa moral Tem gerinho Show e a chamada Onde vai ser Vem ação pra todo lado E a gente vai agrega Todo mundo que vem a curtir O nosso bastardo Graças da cerveja E o que faz acontece aí O poderoso copo Vamos lá que já já tem Grelcinho pra comandar essa parada DJ físico Mostrando todo o seu talento Que conquistou o Pará